É que durante toda essa porcentagem do dia que você tem que agradar alguém, essa pessoa tem que ser você. E a mínima parte, aí você pode agradar o outro. Mas você tem que estar em primeiro lugar. Hoje se comemora no mundo inteiro o Dia Internacional da Mulher, o nosso dia. Já que existe um dia internacional para comemorar o nosso dia, que é o Dia da Mulher, eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão para esse dia de hoje tão especial que se comemora no mundo inteiro. Mas eu quero deixar aqui de presente para todas vocês, mulheres assim como eu, uma reflexão que eu acho muito interessante. E é uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias, não só aquele dia que a gente comemora o Dia das Mulheres, mas eu acredito que é uma reflexão para a gente fazer no nosso dia a dia. Todos os dias quando a gente acorda, eu acho que a gente deveria refletir sobre esse assunto que eu vou trazer para vocês agora. Qual seria o dia ideal para nós mulheres? Nosso universo, ele abrange uma série de profissões que seria psicóloga, dona de casa, cozinheira, esposa, terapeuta. Eu acredito que quase todas as mulheres, principalmente as mulheres mais maduras, assim como eu que já tem filhos, já passou dos 40, geralmente a gente faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, nós mulheres vivemos quase sempre em uma condição que nos colocaram dentro de um quadrado, aonde a gente precisa agradar todo mundo, aonde a gente precisa ser a melhor esposa, a melhor mãe, aquela mulher ideal, para que todo mundo veja que você é a perfeição em pessoa. Como nós estamos no Dia Internacional da Mulher, eu quis muito trazer para vocês essa reflexão que eu acho muito importante, da gente quebrar essas algemas e ficar sendo aquilo que as outras pessoas esperam que a gente seja. Então, vamos sair dessa caixinha, vamos sair desse quadradinho que estão colocando a gente. Até mesmo os nossos familiares enquadram a gente numa situação que a gente tem que ser aquilo, a gente tem que agradar todo mundo, a gente tem que ser a melhor esposa, a gente tem que ser a melhor mãe. Vamos parar de deixar que as pessoas coloquem a gente aí nesse quadrado de perfeição, aonde a gente tem que ficar se mutilando e fazendo todos os dias aquilo que é melhor para os outros e quase sempre a gente não faz aquilo que é melhor para a gente. Então, aquilo que eu desejo, não só para mim como mulher, mas todos vocês que estão vendo esse vídeo, é que a gente consiga, em primeiro lugar, aquilo que for bom para a nossa vida, para nós mesmas e aí sim, depois a gente tem alguma coisa de bom para poder oferecer para o outro também. E aí sim, a gente vai poder comemorar todos os dias da nossa vida como o Dia Internacional da Mulher, porque vai ser aquele dia em que a gente vai realmente olhar muito mais para dentro de nós mesmas e fazer exatamente tudo aquilo que nos faz plenamente felizes. É um egoísmo saudável, é um egoísmo aonde você vai começar a ter um amor muito maior por você e depois você vai amar os outros também. Deixa aí nos comentários, eu quero saber se você já se libertou, desse quadrado de perfeição que colocaram você. Quanto mais a gente tenta ser perfeita, mais imperfeita a gente se torna. Esse vídeo foi uma contribuição para você, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo com essa mulherada aí que ainda está dentro daquela caixinha de perfeição. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.